Opa, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre o SamapTap. O SamapTap, se você não sabe, é um recurso que você utiliza apenas o teu telefone para receber pagamentos de débito e crédito sem ter que ter uma máquina de cartão. Ficou interessado? Vamos para o vídeo! Antes de mais nada, dois recados para você. Se ao longo desse vídeo você ficar com alguma dúvida, o meu contato pessoal de WhatsApp está à sua disposição. Nesse código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição. Segundo, eu estou deixando o convite da conta digital Samap aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo para você poder baixar o aplicativo e utilizar o recurso SamapTap. Mas é como eu sempre falo, acompanhe o vídeo, entenda os detalhes e lá no final, caso você entender que deva, baixe o aplicativo Samap. Mas Rafael, o que é esse SamapTap? SamapTap é um recurso que você utiliza o NFC, o seu telefone, o sensor de aproximação para receber pagamentos. Olha, geralmente Android 8 ou superior já tem esse recurso disponível. Para você saber se o teu telefone tem um recurso de NFC, dá um Google aí com o nome do teu telefone e escreve NFC na frente para você saber se tem a função ou não. A grande maioria dos telefones já tem a função habilitada de NFC, beleza? E mais um detalhe, o cartão que você vai utilizar para receber pagamentos, seja ele de débito ou crédito, eu vou utilizar aqui o meu cartão do Mercado Pago, que em tese é concorrência da Samap, tá? O cartão precisa ter esse sensor de aproximação aqui, que é esse ícone de Wi-Fizinho aqui, tá bom? Agora eu vou abrir a minha conta da Samap e vou fazer uma venda com o SamapTap para você entender como funciona. Depois eu te falo das taxas e também das bandeiras de cartões que aceita e o tempo que demora para o dinheiro ficar disponível para você na sua conta Samap. Agora eu estou gravando a tela do meu celular também e estou compartilhando com você para você ir vendo comigo os detalhes. É tudo muito simples, tá? Inicialmente você precisa ter uma conta na Samap, conforme eu te falei. Se você não tem, o primeiro link da descrição é o convite que eu estou deixando para você. Abriu a conta, logou com e-mail e senha, você vai ter acesso a essa tela que você está vendo aqui comigo. Eu vou clicar no ícone do perfil na parte de cima. Está sendo sinalizado para você agora. Vamos lá. Vou clicar aqui na opção SamapTap. E aqui perceba que já está tudo habilitado. Para você, inicialmente, esse ícone azulzinho aqui do lado do SamapTap, para você ele vai estar desabilitado. É só você clicar aqui e habilitar. O que pode acontecer também é o NFC e pagamentos sem contato estar desabilitado. Você clica aqui e a Samap vai te levar para a configuração do teu telefone para você habilitar o recurso. Os outros recursos aqui já vêm todos habilitados de forma automática. Se você já utiliza a Samap, eu peço que você atualize o seu aplicativo na loja de aplicativos do seu celular. Porque pode ser que você não esteja com a última versão. E se você não estiver com a última versão disponível, você não vai conseguir utilizar o recurso SamapTap. Agora eu vou voltar aqui para a tela inicial e vou clicar aqui na opção pagamentos. Olha só. Eu vou fazer uma cobrança com o valor de R$1,50 para você entender os detalhes. Olha como é simples. Está aqui, R$1,50. Vou clicar em vender. Perceba que aqui agora eu tenho quatro opções. Crédito, débito, link de pagamento e Tep2Pay. O recurso SamapTap, você utiliza o Tep2Pay. Beleza? Eu só tenho uma reclamação para fazer. Caso algum funcionário da Samap veja esse vídeo, que é bem provável que aconteça ao longo do tempo, precisa fazer uma atualização, porque clicando nessa opção, você vai ver comigo que eu não tenho a opção de débito e crédito, como é comum do recurso Tep oferecer. Ou seja, a SamapTap precisa colocar opções para o usuário. Sabe por que eu falo isso? Porque se você tem um cartão, que nem eu tenho aqui, esse cartão do Mercado Pago é um cartão múltiplo, ou seja, débito e crédito. Só que tem um problema. Se eu for tentar utilizar a função de débito do cartão, como ele é um cartão de débito e crédito, o Tep2Pay vai tentar sempre debitar do crédito. E se eu não tiver saldo em crédito, ele não efetua a venda no crédito, porque o cartão é múltiplo. Daí, nesse caso, eu precisaria de um cartão só de débito para poder efetuar o pagamento. É uma atualização que eu penso que a SamapTap vai trazer, mas aproveito para pontuar esse detalhe aqui. Acompanhe aqui para você ver. Agora eu vou clicar em Tep2Pay para fazer o pagamento e você entender os detalhes. Olha só. Aí vai abrir essa tela para você. Agora é só pegar o cartão do seu cliente e aproximar na parte de trás. Olha só. Já deu um bipzinho bem rápido, olha só. Venda aprovada. Simples, rápido e fácil. Eu vou enviar o comprovante agora para você ver como é que o teu cliente recebe o comprovante. Dá para enviar por SMS ou por e-mail. Eu vou digitar aqui o meu número de telefone e vou enviar. Aqui, vamos ver. Ah, está aqui. Recebi já o comprovante. Vou abrir aqui para você ver. Esse comprovante mostra todos os detalhes da transação que o teu cliente fez com você, entendeu? E você pode enviar tanto por SMS, conforme eu enviei agora, como também por e-mail. Lembra que eu te falei que o SamapTap não te pergunta se a venda é no débito ou no crédito? Pois é, essa venda aqui, ele descontou no crédito. Esse cartão, por ser múltiplo, eu tenho saldo no débito e no crédito. Mas se eu quisesse pagar no débito, eu não conseguiria. Então, é uma atualização que a Samap precisa fazer. Aproveita para apontar mais uma vez esse detalhe aqui. É importante destacar também que todas as vendas até R$200, o teu cliente não precisa digitar a senha. O que passar disso, ele precisa digitar a senha do cartão dele, tá? E tem um limite operacional de R$10 mil por cada operação. Se você for fazer uma venda de R$11 mil, você não vai conseguir. E é importante destacar também que para utilizar o SamapTap, você pode utilizar tanto o teu CPF quanto o CNPJ para abrir a conta na Samap e poder utilizar o SamapTap. Não tem nenhum problema, tá? E claro, você também não precisa de máquina de cartão. Mas no final do vídeo, eu vou te falar sobre as máquinas de cartão em Samap, porque a Samap oferece máquinas de cartões. É mais ideal para a pessoa que vende pouco, sabe? Pô, aquele cara que vende eventualmente ali no Marketplace ou não sabe bem como é que é as vendas mensais. Às vezes vende, às vezes não vende nada. O SamapTap, ele não é um recurso para substituir as máquinas de cartões. Ele vem apenas para complementar. Ou seja, se o cara já tem máquina de cartão, ele pode ainda usar o SamapTap. Se ele não tem máquina de cartão, ele pode utilizar apenas o SamapTap, entendeu? Mas cara, o SamapTap, ele não é um carro-chefe de você utilizar só ele. Até porque você só consegue receber cartões com sensor de aproximação e o teu telefone tem que ter também um sensor de aproximação. Ou seja, não é para todo mundo, mas é um recurso que, aos poucos, ele vem sendo explorado pelo mercado. Agora, quais são as taxas da Samap para você utilizar o SamapTap? Existem duas possibilidades. Se você baixar o aplicativo Samap e não comprar nenhuma máquina de cartão, as taxas no SamapTap para você vão ser as taxas antigas Samap. 1,99 no débito, 4,99 no crédito à vista e 22,59 no parcelado em 12 vezes. Sim, são taxas altas, mas são taxas para quem não utiliza a máquina de cartão, para quem não quer comprar a máquina de cartão e, ainda assim, quer poder receber cartões de débito e crédito. Agora, se você já tem máquina de cartão Samap e você está utilizando essa máquina, as taxas aqui do SamapTap vai ser exatamente as taxas que você paga na máquina de cartão. Falo isso porque as novas taxas Samap, eu falo nova porque foi inaugurada há mais ou menos uns sete meses atrás, tá? Esse formato que eu vou te falar aqui agora de taxas. 1,35 no débito, 3,10 no crédito à vista e 12,90 no parcelado em 12. São as taxas novas. Ou seja, se você quiser comprar uma máquina de cartão hoje, só para dar um exemplo aqui, comprei hoje a máquina, a máquina vai com as taxas novas para você e também o SamapTap fica com as taxas que você contratou na máquina. Portanto, as taxas novas. Então, só para você entender o raciocínio das taxas, é exatamente dessa forma. Quais são as bandeiras, Rafael, que o SamapTap aceita? Visa e Mastercard inicialmente, beleza? No débito ou no crédito. É muito comum as pessoas perguntarem, pô, Rafael, mas duas bandeiras não é pouca coisa? Cara, 93% do mercado brasileiro utilizam cartões Visa ou Mastercard. Então, assim, essas duas empresas americanas têm um domínio muito grande sobre os cartões emitidos e em circulação no Brasil. Portanto, você vai estar bem amparado com Visa e Mastercard. Ó, eu havia esquecido de te mostrar, mas esse aqui é o comprovante da venda que eu fiz. Ele fica aqui na opção vendas. Olha só, venda efetuada com valor de R$1,50. Vou clicar aqui para você ver. Então, aqui eu tenho o comprovante dessa venda, posso clicar aqui e posso enviar novamente o comprovante para o cliente, caso eu queira ou caso ele precise. É importante destacar também que todas as vendas que você fizer com o SamapTap, o dinheiro fica disponível para você em um dia útil na sua conta da Samap. Rafael, me diga uma coisa, eu posso cadastrar outro banco para receber os pagamentos com o SamapTap? Não, não é possível. Somente o aplicativo da Samap mesmo. Com o SamapTap, dá para receber pagamento por Pix também, Rafael? Não, não dá. O SamapTap é apenas para débito e crédito com um problema, conforme você viu aqui, porque inicialmente ele não está dando a opção de débito e crédito. Se o cartão for múltiplo, ele vai sempre descontar do saldo em crédito. Entendeu? Eu penso que é uma autorização que a SamapTap vai fazer em breve. Até porque esse recurso acabou de ser disponibilizado. Ou seja, ainda está em fase de teste. Sabe aquela fase inicial que dá aqueles probleminhas, dá aqueles tropeços, aquelas caneladas que eventualmente a empresa comete com recursos novos. Então, é por isso que eu não reclamo muito, porque eu penso que a Samap vai trazer essa atualização. Agora, deixa eu te falar um pouco mais dos benefícios da Samap. Caso você não conheça, a Samap é uma empresa muito consolidada aqui no mercado brasileiro. Tem ótimas máquinas de cartões, tem taxas muito atraentes, tem link de pagamento que você pode utilizar, além da conta digital com o SamapTap, conforme você acabou de ver aqui. Então, sim, os benefícios principais que a Samap oferece para o usuário hoje, além do SamapTap, é ótimas taxas de transações, porque se você for utilizar a máquina de cartão Samap, você tem taxas muito atraentes. Para as máquinas de cartões, se você for comprar hoje, só para você entender o raciocínio aqui, você paga 0% de taxa no débito até você vender R$5.000, ou R$0.90 no crédito à vista até você vender R$5.000. É uma campanha de incentivo inicial. Essa campanha, inicialmente, só está sendo válida no mês de novembro, que é o mês que eu gravo esse vídeo para você. Mais precisamente, até o último dia de novembro, agora de 2023, tá bom? Essa campanha de incentivo de taxas para comprar a máquina de cartão. Agora eu não estou falando do SamapTap mais, tá? Só para você não se confundir. Então, essa campanha de incentivo serve para você comprar qualquer máquina da Samap. A Samap Top, a Samap Solo ou a Samap Solo Printer. Daqui a pouco eu vou te apresentar mais os modelos para você entender as diferenças de um para o outro, tá? Então, você tem essa campanha de incentivo inicial para você comprar a máquina de cartão, 0% de taxa no débito e 0,90% no crédito à vista. O parcelado em 12 vezes fica por R$9.89, até você atingir R$5.000 em vendas. Aí depois vem as taxas padrões Samap. 1,35% no débito, 3,10% no crédito à vista e 12,90% no parcelado em 12 vezes. Todos os recebimentos, independentemente se você vende no parcelado ou no crédito à vista, você recebe tudo com um dia útil. E você pode comprar as máquinas de cartão Samap com CPF ou CNPJ, não tem nenhum problema, tá? Agora, um benefício adicional que a Samap também oferece é um ano de garantia. Pô, Rafael, um ano de garantia não é tanta coisa assim, é verdade. Tem empresas que oferecem mais garantia, mas um ano é um tempo razoável para você utilizar o leitor e poder trocar caso ele presente algum problema. Esse benefício que eu vou te falar agora aqui ainda não foi lançado, tá? Mas eu estou sabendo que está para ser lançado em breve. Os recebimentos das maquininhas e também o SamapTap que é um dia útil que você recebe, depois da atualização você vai passar a receber na mesma hora. Inicialmente a Samap ainda não colocou uma data para começar esse novo formato de recebimento, mas a gente sabe que isso já está em andamento internamente. Com certeza, logo em breve a Samap vai fazer essa atualização. Portanto, se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal para se manter bem informado. E mais um benefício bacana que a Samap vai trazer em breve é o PDV. A gente sabe que a Samap está formatando um PDV para poder oferecer para os seus clientes. O que é o PDV, Rafael? O PDV é aquele cadastro que você faz dos seus produtos. Você tira foto, cataloga o produto, coloca preço, coloca tudo certinho para a hora que você for fazer a venda já ter ali todo o teu relatório. É como se fosse um cardápio online, entendeu? Muitas pessoas pagam mensalidade para utilizar a PDV. A Samap vai trazer de forma gratuita. Também não tem data inicial de lançamento, mas a gente sabe que a Samap já está se movimentando nesse sentido, entendeu? Agora que está mais próximo do final, eu vou te falar mais sobre as máquinas Samap. Caso você queira entender a apresentação da Samap Top, da Samap Solo ou da Samap Solo Printer, eu tenho vídeos de apresentação de forma individual de cada uma delas, tá? Vou deixar os vídeos aqui no card para você acessar caso você queira. A Samap Top é uma máquina de entrada na Samap. Quando eu falo máquina de entrada, é máquina que depende de conexão por Bluetooth para você fazer as vendas na maquininha. Tanto é que a máquina é mais barata também de se comprar hoje na Samap. E a duração de bateria da Samap Top é estimada em uma semana. Por quê? Porque você liga a máquina para fazer a venda e já desliga a máquina. Não faz sentido nenhum a máquina de entrada que depende de conexão para o Bluetooth ficar ligada direto. Agora, a Samap Solo é uma máquina independente. Ela não precisa do aplicativo para fazer as vendas. Você só conecta com teu e-mail e senha na tela da maquininha da sua conta Samap e pronto. Você faz as vendas na maquininha e gerencia somente a maquininha sem ter que ter o aplicativo perto. E aí todas as vendas que você fizer na máquina, o dinheiro fica disponível para você na sua conta Samap em um dia útil. A Samap Solo hoje é a melhor compra na Samap. Por que é a melhor compra, Rafael? porque ela tem um ótimo preço. Ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, é inteira, toca na tela, tem case de carregamento, tem cabo de carregamento, plugue de tomada, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e manuais de instruções. Então, é uma máquina intermediária perante o mercado. Por que intermediária? Porque ela também não é uma máquina completa. A Samap Solo não imprime o comprovante em papel. Você envia o comprovante por SMS ou por e-mail para o teu cliente. A máquina mais completa na Samap é essa que você está vendo agora. É a Samap Solo Printer. Qual a diferença da Solo para a Solo Printer, Rafael? É a case que imprime o comprovante em papel. E a Solo Printer é um pouco mais caro do que a Samap Solo. Tanto a Solo Printer quanto a Samap Solo tem um ótimo desempenho de bateria. Em média, 12 horas de utilização frequente ou até 3 dias de stand-by. Stand-by é quando você deixa a máquina ligada, porém, sem utilizar. E a Samap Solo Printer vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a inteira toca na tela também, tem um ótimo desempenho de bateria, conforme eu te falei, 12 horas de utilização frequente, cabo de carregamento, plugue de tomada, case com bobina, ela vem com 4 bobinas de papéis extra e essas bobinas, na medida que forem acabando, a Samap manda mais para você de forma gratuita, pode ficar tranquilo quanto a isso. E um benefício que você tem utilizando as máquinas de cartões Samap é que você pode transferir a máquina para outra pessoa, você não está preso com a máquina, você compra a máquina, se você quiser, obviamente, você pode transferir ela para outra pessoa, entendeu? É totalmente possível. Esse procedimento é chamado de troca de titularidade, passar de outra pessoa para outra. É claro que você não vai passar de graça, você vai negociar, vai vender para um amigo teu caso você não for mais utilizar. Então, existe essa possibilidade também, entendeu? No aplicativo Samap, você também pode calcular suas vendas. É muito comum as pessoas terem dúvidas. Pô, como é que eu faço para entender uma venda de mil reais como é que vai ficar os juros? Você pode calcular na calculadora de taxas do aplicativo Samap. Nos vídeos de apresentações das máquinas de cartões Samap, eu menciono, os vídeos estão aqui em cima conforme eu te falei, mas lá eu menciono detalhadamente como é que você vai para calcular a venda e tudo certinho. Faço uma venda, explico sobre o leitor. Então, caso você queira comprar as máquinas Samap, você sabe que tem vídeo de apresentação aqui para você. Bom, e com isso a gente chega no final desse vídeo. Olha, se você chegou até aqui, é sinal que você é uma pessoa muito inteirada do assunto. Você gosta muito de saber tudo o que está acontecendo no segmento, quais são as novidades, quais são as vantagens do SamapTap, propriamente da Samap também, os benefícios que a empresa oferece. Então, assim, cara, esse canal aqui, a gente tem essa premissa de sempre trazer informações relacionadas às máquinas de cartões, contas digitais, recursos novos. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque se você acompanha esse vídeo inteiro aqui, é sinal que, cara, você é um cara que quer estar sempre bem informado em relação às máquinas de cartões e tudo que as empresas de pagamento oferecem no contexto geral. Você entendeu? Então, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda e te deixa muito bem informado, tá? Agora, eu quero trazer uma provocação à tona. Se você tem algum amigo que utiliza a máquina de cartão ou que não utiliza nenhuma máquina de cartão, mas ele é um vendedor, cara, compartilha esse vídeo com ele que, com certeza, vai ser de grande valia para ele também, para ele entender essa possibilidade do SamapTap de não ter que comprar uma máquina de cartão. Às vezes, para o cara que precisa de uma maquininha, isso aqui é uma bomba roda. Eu falo, pô, cara, eu estava pensando em comprar uma máquina, bem no fim, eu vou utilizar o SamapTap. Bom, não quero me estender. Repito mais uma vez, se você não é inscrito, a sua inscrição aqui é muito bem-vinda, tá? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você e eu espero muito por te ver no próximo vídeo. Até lá! E aí